Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu fico com mais um vídeo dos preparativos Eu fiz tudo isso Isso gente, é tudo de EVA Coloquei até algumas pérolas Mas aí eu vou mostrar pra vocês com detalhes Tá, e tem um ratinho aqui Ó gente, tudo miscando Salgadinho, é ele mesmo É, eu começo por essas duas Bandejas, duas não, quatro né Que tem mais duas ali, não sei nem como é que vai ficar Na mesa, e eu fiz duas pequenas E duas mais largas, olha Então, essas eu fiz com caixa Gente, normal de mercado Só que era umas que eu já tinha aqui E ela é bem firmezinha assim Aí eu coloquei aqui em cima um acabamento Tá vendo, ele brilha, preto, uma fita preta Aí eu coloquei esse botãozinho Aqui, né, pra ficar tipo A bermuda do Mickey As pérolas E ficou assim gente, perfeito E a parte de trás a mesma coisa, só que a parte de trás Eu mudei Porque a parte de cima, aqui onde tá atrás da pérola Eu coloquei preto, então ficou bem melhor Porque ficou mais tema do Mickey Vai ficar assim, algumas coisas aqui E a outra ali atrás em pé E tem mais duas ali, ó, vocês tão vendo Aqui eu tenho O porta tubetes Olha gente, como ficou lindinho Já coloquei os, né, os MM dentro Só pra vocês verem como é que ficou E não fica ruim Porque, né, a festa já é sábado Então, olha como ficou bem lindinho Gente, ó, foi muito trabalho Pra fazer esse porta tubetes Brian, ó pra aí gente Não fica quieto não, meu Deus Não fica quieto não Com caixa de leite Olha gente, aqui atrás Fiz um acabamentozinho de lado Atrás também com fita Então ficou super lindinho Aí eu coloquei um Mickeyzinho aqui, olha E essa é a visão que a gente tem dela, ó Eu esqueci até o nome disso Você quer primeiro mudar? Não sei, mas É, ficou bem lindo também, tá? Foi o mais trabalhoso Foi ele, gente Foi uma noite toda Madrugada toda Pra fazer um Então eu passei duas madrugadas Sem dormir pra fazer isso E nós começamos aqui por baixo, tá? Ali embaixo eu fiz dois pezinhos Com os potenzinhos que eu tinha aqui Da Nune Aí essa parte aqui, gente É papelão, tá? Papelão grosso aqui Aí eu botei EVA, né? Recortei tudinho Essa parte aqui do meio É de papel higiênico, tá? Gente, aquele rolo de papel higiênico Então tem dois ali no meio Dois lá do meio E um em cada em cima E aqui em cima Eu comprei esses dois Mickey Na cidade Quando eu fui comprar os preparativos E tava a R$3,00 cada um E olha como ele é bem lindinho mesmo, gente Super amei E ficou muito lindo Muito perfeito Muito profissional Tomei aqueles dois Mickey Ali que tá no meio Eu também fiz Foi um probleminha Mas eu fiz E olha Essas são as coisinhas Que eu fiz aqui em casa Pra decorar a mesa Eu mesma fiz Do tema do Mickey Então é isso Ali em cima Tá os crepons Acho que vocês estão vendo Que eu vou fazer a toalha de mesa E eu também vou gravar pra vocês Tá? Então espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa você gostei Tá? Gente, não é inscrito Se inscreve no canal Porque Brana tá aqui Olha No chão Abriu sacola do pão E tá comendo pão E vem que coisa mais deliciosa, gente Então é isso Um beijo E até a próxima Tchau